Olá, muito bom dia. Hoje acompanhando aqui o Inácio, um projeto de Jiu-Jitsu que está sendo destaque no município, que é treinado num barracão, numa garagem. Professor Eduardo, gostaria que você falasse mais desses seus alunos e também desses futuros, vencidos futuros profissionais atletas aqui de Nassim Martins. Então, eu tenho aqui um projeto pessoal meu de Jiu-Jitsu aqui em Nassim Martins, tenho cerca de 30 alunos, desses 30, uns 24 alunos são crianças. A gente sempre está competindo em todos os campeonatos da região. Nível Paraná, a gente compete tudo. Nível Brasileiro, a gente foi para o Brasileiro com dois atletas, voltou com um campeão brasileiro. A gente foi para o Mundial agora com 16 atletas, a gente teve três campeões mundiais, teve seis vices campeões mundiais e teve três terceiros colocados no Mundial. Então, eu acredito que a gente está fazendo um bom trabalho nesse um ano e nove meses de Jiu-Jitsu. E, poxa, a expectativa é só de melhorar um pouco a carência aqui da nossa cidade. É uma cidade muito pobre, uma cidade com o IDH mais baixo do Paraná aqui. Acho que umas do Brasil também e sequer do mundo. A gente só precisa de um apoio. A gente está precisando de um apoio de qualquer cidadão, qualquer empresa, empresário que possa ajudar os nossos atletas para a gente poder representar cada vez mais o nosso estado do Paraná, a nossa cidade, a nossa academia. Porque, poxa, a gente tem futuros talentos inatos aqui no tatame. Acredito que a gente, da região aqui, do sulzinho aqui do Brasil, de Inácio, Guarapuava, Irati, Rebouças, Prudentópolis, todos, Laranjeiras, não creio que tenha uma academia mais vitoriosa na parte de crianças do que a minha aqui. E também, professor, a gente, vendo aqui o local que vocês treinam, aqui nós temos campeão mundial, campeão brasileiro, paranaense. Gente, esses são destaque, né? Eu gostaria que o senhor falasse mais desses seus alunos. Gente, que são destaque, gente, já estão aí no ranking, gente, no paranaense, entre as oito, gente, entre as oito melhores, né, do estado do Paraná. Então, eu aqui, eu tenho no tatame aqui agora, eu tenho uma campeã brasileira, tenho três campeões mundiais, né, em se tratando de crianças, de sete a quinze anos, eu tenho esses títulos mais expressivos. De campeão paranaense, meu Deus, campeão paranaense, a gente tem em torno de vinte aí, em cima do tatame. Em todas as etapas que a gente vai, a gente traz um caminhão de medalha. A gente participou da última etapa ontem, agora, no paranaense, a gente foi em vinte atletas, a gente conseguiu o êxito aí de trinta medalhas, sendo dessas trinta, dezessete, foram ouro. Então, eu acredito aqui que, poxa, no Paraná a gente está bem preparado, a gente está se preparando cada vez mais mentalmente e fisicamente para correr esse Brasil inteiro aí atrás de pódio para essas crianças, entendeu? E como você vê aqui, a gente é na humildade pura, a gente treina em cima de um tatame dentro de uma garagem, entendeu? De sessenta metros quadrados, a gente não tem luxo nenhum, luxo nenhum. Para quem quiser ver, não tenho vergonha disso. Para quem quiser ver, não tem luxo nenhum aqui na minha academia. Só que aqui tem muita vontade de se aprender jiu-jitsu, muita determinação dessas crianças aí. E tenho certeza que o ano que vem aí, no campeonato mundial, vou ter muito mais campeão mundial, porque eles são guerreiros mesmo. Então, eu tenho vontade demais para aprender jiu-jitsu e a gente vai em busca de mais aí. Professor Eduardo, para quem quer ajudar a sua academia, algum empresário que venha a gente ter vontade de ajudar esses futuros campeões? Como que faz? Como que entra em contato com o senhor? Então, pode entrar em contato comigo via Facebook lá. Tem na página Jiu-Jitsu Inácio Martins lá. Tem no meu Facebook pessoal mesmo, Eduardo Gonçalves. É só procurar. Eu acredito que hoje em dia o Facebook é a ferramenta que mais tem acesso, visibilidade de qualquer coisa, acho que nesse mundo. Principalmente do jiu-jitsu. Então, poxa, é só mandar uma mensagem para mim lá na página do jiu-jitsu Inácio Martins que queira apoiar aqui alguma criança, algum empresário que queira mostrar a marca dele fora do Brasil, né? Que provavelmente o ano que vem a gente vá para fora também. Estou fazendo de tudo aí. Porque assim, quando a gente vai competir aqui, a gente tem que fazer algum jantar beneficente. Essas crianças têm que sair vendendo bilhete de rifa pela rua. E eu acho que isso não é... Eles não são merecedores de ser. Eu acho que tem que ter um apoio. E é o que eu sempre passo para eles. O Brasil só vai melhorar através do esporte e da educação. Essa é a palavra-chave aqui dentro da academia. Se o esporte e a educação não andar um do lado do outro, provavelmente a gente não saia do jeito que está. O Brasil não vai melhorar. E é só através disso mesmo. Então quem quiser dar um apoio lá, é só entrar em contato lá pela página do Jiu-Jitsu Inácio Martins. É só pesquisar lá que na hora vai ver. Me manda uma mensagem lá que a gente conversa e vê o que pode ajudar. E pode ser de qualquer maneira. Sendo uma ajuda aí, vai ser de bom agrado e vai ser recebido por todos aqui.